Meu nome é Thiago de Lima Castro, sou professor de música, tenho formação em filosofia, também já trabalhei muito na área de informática, ainda trabalho um pouquinho, e eis aqui meu canal. Bom, eu escrevo para a internet, eu escrevo uma coluna no site Renocast chamada Nerdices Filosóficas relacionando cinema, quadrinhos, personagens, cultura pop do mundo nerd. Por um olhar filosófico. E aqui o canal, qual que é o objetivo? Eu vou colocar vídeos com música, tanto execuções de viola caipira, violão, violonodito, no caso, quanto fazer algumas resenhas de livros e discutir um pouco sobre eles de vez em quando. O objetivo é mostrar o trabalho musical e colocar alguns vídeos para pensar um pouco. Eu acho sempre muito interessante quando pegar um livro, não somente ler, não somente lê-lo, aproveitar a história, se abrir a ele, pensar sobre ele. Então é muito mais um local de troca aqui. Não tenho a pretensão de dominar o mundo, nada disso. Isso é muito mais um bate-papo e mostrar o trabalho musical também. Basicamente é isso.